Eu vim prestigiar os 30 anos da Via Direta, sou cliente faz muitos anos aqui, desde o início amo as peças todas de qualidade, o atendimento VIP e sem contar que meu marido já era cliente também, continha peças masculinas e também adoro um cafezinho que serve aqui, uma delícia. Vim pra cá, não perca essa oportunidade de conhecer essas peças daqui. Vim pra cá.